E agora nós vamos voltar a conversar com a repórter Thayana Conrond, que vai trazer mais informações aqui sobre o site Vacina Já, que é lançado pelo governo paulista nesta semana. Thayana, o que você traz de informações pra gente novamente? Olá, Lilian. Voltei aqui pra falar de vacina de novo, né? Dar um recadinho aí pra quem tá em casa. O governo lançou no dia 17, no domingo, um site onde todo mundo que vai tomar a vacina será imunizado. Lembrando que vai começar tudo com os profissionais de saúde e os indígenas. Eles já podem acessar o site www.vacinaja.sp.gov.br. Lá eles entram, fazem um pré-cadastro. Esse pré-cadastro não é um agendamento com horário certinho, só pra deixar claro. Você vai fazer um agendamento, será atendido mais rápido, mas a ideia desse agendamento é evitar as aglomerações nos postos onde serão aplicadas as vacinas, né? Então a ideia é agilizar os atendimentos, mas lembrando que não terá um horário exato de atendimento, tá? É só pra realmente evitar aí as aglomerações. Então vai começar agora as vacinações com os profissionais da saúde, que é o público-al, e os indígenas, né? E todas essas pessoas que puderem fazer o cadastro vai ajudar muito. Quem não conseguir fazer, não tem problema, será vacinado também. Realmente esse site é apenas uma ajuda, né? Pra toda a sociedade pra evitar essa aglomeração, Lilian. É bem interessante, né, Lilian? Porque daí a pessoa faz o seu cadastro e aí na hora que tiver que verificar a carteirinha, o nome, tudo isso aí agiliza, deixa mais rápido pra todo mundo, né? Então quem puder, vai lá no site que a Thayana passou e já se cadastra. Sim, sim. Obrigada, Thayana. Então, Jeremias, pra quem está em casa, o site já está disponível, tá? Desde o dia 17, desde domingo, então o site é www.vacinaja.sp.gov.br. Quem puder, então, corre lá, faz o seu cadastro, vai garantir aí de chegar, então, nos postos de vacinação e não ficar tanto tempo esperando e também não ficar no meio da aglomeração. A gente sabe que é um momento que é todo mundo apreensivo, né, quanto a essas aglomerações. Então fica aí mais um serviço aí do governo do estado de São Paulo pra agilizar aí essa vacinação e melhorar o atendimento. Obrigada, Thayana. Tenha uma boa tarde. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Jeremias. Inclusive, com esse vacina já também, acho que é uma forma também da pessoa comprovar após que teve essa imunização que foi vacinada, né, Jeremias? É bem legal e é também uma forma de você controlar quantas pessoas, né, enfim. Mas o principal objetivo é esse, né, que você chegar e já com o pré-cadastro, você já consegue agilizar o atendimento, né? Até porque durante a pandemia, não é, Lilian? Você pega a carteirinha, a pessoa pega na mão, pega de volta, é um idoso. Então, esse tudo vai poder ser evitado se você conseguir já e se cadastrando, é bem legal. Com certeza.